Final da Copinha, Palmeiras X América Mineiro, data, 25 de janeiro, quarta-feira, horário, 15 horas e 30, local, Canindé, onde assistir, Globo, Sport TV, Rede Vida, YouTube da FPF e Paulistão Play, onde assistir a final da Copinha, TV aberta, Globo e Rede Vida, TV fechada, Sport TV, Internet, YouTube da FPF e Paulistão Play, onde será a final da Copinha, A Federação Paulista de Futebol definiu o estádio Canindé como local da final. Quem são os finalistas da Copinha 2023? Palmeiras e América Mineiro vão se enfrentar na final. Que horas vai ser a final da Copinha? 15 horas e 30, de Brasília.